Dá uma olhada nesse prato de ervilhas. Não, sério, dá uma bela olhada. O que você vê? E se eu te dizer que além de uma refeição com uma bela quantidade de potássio para o seu corpo, há toda uma lei criada por trás dessas pequenas bolinhas? Isso mesmo. Hoje você entenderá como as ervilhas criaram todo o entendimento básico de genética mendeliana atual. Eu sou o Victor Raposo. Eu sou a Sarah Raquel. E nesse vídeo mostraremos como as ervilhas criaram uma lei da biologia. Bom, você já deve ter ouvido falar em Gregor Mendel, ou apenas Mendel para nós. Ele gostava muito de suas ervilhas, afinal fez uma das maiores descobertas da biologia usando essas vaginas. Isso mesmo, Raposo. Mendel, além de matemática e químico de respeito, também se interessou muito em plantas, sendo assim o jardineiro do mosteiro da Ordem de Santo Agostinho. Importante mesmo comentar sua história com a matemática, já que foi um repertório muito importante para o estudo de suas ervilhas e, por conseguinte, o começo da genética. Bom, mas vamos ao que interessa. Por que ervilhas? Um dos passos mais importantes do método científico é a escolha do objeto de estudo, pois o mesmo pode ajudar ou complicar um estudo, além de mudar os resultados ou até de não tê-los. Mendel, sendo um homem sagaz e interessado em botânica, rapidamente escolheu as ervilhas de cheiro. Pisam e sativam. Plantas de fácil cultivo que se altam fecundam. Tem um ciclo reprodutivo curto e são altamente produtivas. Mas, afinal, qual era a hipótese de Mendel? Bom, de modo simples de explicar. Mendel e outros biólogos da época sempre visualizaram a existência de algo onde o filhote se assemelhava aos pais, principalmente humanos. Por exemplo, no próprio Origem das Espécies de Charles Darwin, o mesmo apontava a existência de algo que causava semelhanças nos filhotes em relação aos pais, porém não compreendia a razão. Por conseguinte, Mendel propôs a ideia de que um par de fatores em cada indivíduo condiciona suas características. Mas então, você deve estar pensando, como Mendel desenvolveu sua hipótese até virar uma lei? Bom, Mendel viu que a autopolenização de plantas criava apenas uma geração idêntica à anterior, diferentemente das polinizações cruzadas. Vamos falar sobre o porquê, nesse caso, apenas uma de quatro plantas é branca e as outras são roxas. Vamos começar a explicar a primeira lei de Mendel. Quando mamãe e papai se amam muito... Para! A gente pode pular essa parte. Bom, de começo você deve entender os genes dominantes e recessivos. O gene dominante tem dominância sobre recessivo, logo ele vai manifestar sua característica. Ou seja, a letra maiúscula representa a dominância e a minúscula a recessividade. Juntos formam um genótipo, que dão origem a um fenótipo, ou seja, um par de genes que determina uma característica do ser vivo. Por fim, uma planta que tem uma característica azão-azinho terá apenas o gene dominante se manifestando, enquanto uma planta azinho-azinho manifestará o gene recessivo. Além disso, é importante comentar sobre as palavras homozigoto e heterozigoto, que descrevem a sequência genótipa. Homo significa igual, então o exemplo seria a sequência genótipa azão-azão ou azinho-azinho. Já hétero significa diferente, então o exemplo seria a sequência genótipa azão-azinho. Por exemplo, uma espécie fictícia de planta tem dois tipos de cor em sua semente, verde e vermelho. O vermelho é o fenótipo caracterizado pelos genes recessivos de um determinado cromossomo, enquanto o verde é dominante. Assim, uma planta cujos genes são azão-azinho ou azão-azão terão sementes verdes. Já uma planta com azinho-azinho terá sementes vermelhas. Mas e se eu cruzar uma planta azão-azinho com um azinho-azinho? O que eu devo fazer? Primeiramente, vamos analisar os fenótipos, que são cor verde e cor vermelha da semente. E seus genótipos são, respectivamente, azão-azão, qualquer um, azinho-azinho. Com todas as informações guardadas, vamos começar o cálculo das probabilidades dos filhos. Agora não tem segredo. Vamos fazer uma tabelinha, também conhecida como diagrama de Punnett. Neste quadro, nós colocamos todos os igotos nas bordas, representando quais genes podem ser repassados para seus descendentes. Em cima, temos o ser vivo heterozigoto e à esquerda temos o homozigoto recessivo. Portanto, no meio, temos todas as possibilidades do genótipo dos filhos deles. Assim, todas as possibilidades representam 100% dos casos. Logo, cada um dos quatro genótipos representa 25%. No entanto, observe que há dois heterozigotos e dois homozigotos recessivos. Portanto, a probabilidade do descendente ter sementes vermelhas é de 50% e a probabilidade de ter sementes vermelhas também é de 50%. Se você chegou aqui, significa que você assistiu toda a nossa explicação e provavelmente entendeu a primeira lei de meio. Sim, parece difícil, mas com o tempo isso será automático. Só não esqueça de treinar, afinal, não é a dificuldade, mas sim a prática que cria a perfeição. Mas então é isso. Eu sou o Victor Raposo. Eu sou a Tara Raquel. E esse foi Como Ervilhas Criaram a Lenda Biologia.